A Scania está fazendo tudo por você. E fazer tudo significa mais do que pensar em caminhões e ônibus melhores. Significa não parar de pensar em clientes satisfeitos. Por isso, a Scania vai além em serviços, manutenção, peças e reparos. E está trabalhando em toda a rede Scania para que cada cliente se sinta em sua própria casa. Na Casa Scania. Scania, tudo por você. Chegando no pátio da quinta roda aqui em Sumaré, o que não falta são ofertas, né, Sérgio? Certeza. E uma melhor que a outra. Vou dizer uma coisa. Sérgio estava contando que já começou 2011 com o pé direito vendendo bem. O que você vai ver agora no programa tem que aproveitar rápido, porque vende rapidinho, não é isso? Com certeza. Presta atenção nessa oferta Scania. O que você parou agora? Mais um R400 4x2. Relíquia também. Caminhão tirado zero aqui, o único dono. Agora o nosso amigo lá gostou. É o caminhão que se ele comprar o primeiro caminhão dele. É esse aqui. Começou bem já, não é isso? Com certeza vai começar com o pé direito. Caminhão revisado. E ele vai pagar quanto só? Vai pagar apenas R$ 180 mil. R$ 180 mil. Se for uma vista, dá pra chorar um pouquinho mais? Dá pra dar uma brigadinha. Ah, então tá certo. Se quiser financiar, pode financiar. Você dá uma entrada e o saldo até quantas parcelas? R$ 60 mil. Que tal ligar agora e fechar o negócio? Esse Scania aqui tá esperando por você no 0800 770 0059. Se você quer uma outra configuração, também entre em contato. Tem muito mais na Scania pra você. Na Scania de Nave Scania, várias ofertas esperando por você. Cara, você parou mais uma. É uma FH12, não é isso? Exatamente. FH12, 4x2. Que ano que é esse aqui? R$ 380 cavalos. Esse aqui é R$ 2003, R$ 2003. Pronto pra ele rodar. Por quanto? Pronto pra rodar. Por R$ 158 mil. E pode financiar também? Pode financiar. Liga pra gente. 0800 770 0059. Bom, Raimundo, pelo que eu tô vendo aqui... Esse Mercedão aqui, prato da casa, é super espaçoso, né? Espaçoso e um carro muito bom. Como mostramos por fora e estamos mostrando por dentro do carro. É um carro de 46 lugares. É show de bola. O que nós gostamos? Fazemos toda a revisão do carro por dentro e por fora. Tem uma geladeira, tem uma cafeteira, tem um banheiro e um ar-condicionado de teto, né? Que conforto, hein? Tem um carro muito original. Você quer trabalhar com o fretamento, turismo? Esse é o ônibus certo, não é isso? O ônibus certo pra trabalhar. E o preço bom? Preço bom. Negociação é boa. Ele quer um preço bom, hein? É só ligar. Se ele for comprar um, comprar dois, três... Tem negociação. É? Com certeza. Ele quer financiar também. E financiamento. Nós vamos no banco conversar pra fazer o feito de todo a revisão. Tá vendo? Não perde tempo. Liga pra gente. 0800 770 0059. Mais uma da Scania pra você. Agora você tá convidado a dar uma passadinha na Scania e na Scania aqui em Ribeirão Preto. É fácil chegar aqui, né, Scania? Fácil, fácil. Rodovinha Anguera, quilômetro 318. Ou, pra quem é de Ribeirão, Avenida Brasil 3939. O pessoal tá esperando você com muito atendimento, muita atenção, cortesia e o melhor. Ó, grandes ofertas pra você que quer um Scania ou um semi novo de um Trasmagro também. Como esse FH12, não é isso? Exatamente. FH12 380 2002 modelo 3. Pronto pra levar por quanto? Pronto pra levar bem calçado, diga-se de passagem. É só levar? Porque o clima é só levar. Quanto? 155. Se quiser pode financiar. Gostou? É o que você procurava? Então liga pra gente. 0800 770 0059. Mais uma da Scania pra você. Quinta roda no ar aqui no Rede Esquerda na TV. Quando o Sérgio aparece na TV, o pessoal de Palminia, o pessoal aqui da região de Salto, Sumaré, o pessoal de Piracicaba, já sabe que vem coisa boa, né, Sérgio? Com certeza. E ele separou agora o 113 especial pra você. Manda lá. É um T113, 6x2, de 1998. Esse aqui tá lindo também, hein? Coisa boa mesmo. O pessoal cuidava bem aqui também, tá tudo certo. Cuidava bem, o pessoal da empresa tem muita manutenção. Agora vamos lá, pra esse nosso amigo aqui, em pleno domingo, tá louco pra fechar esse negócio com esse Scania, que ele quer uns 113 na frota dele. Quanto que ele vai pagar? Ele vai pagar apenas 140 mil reais. 140 mil? É isso aí. Não precisa ser à vista? Como é que é? Não, ele consegue dar uns 20% de entrada e financiar a diferença em até 48 meses. Se for na lata, dá pra... Se for na vista, a gente dá uma estudada no que pode fazer. Você gostou? Era o que você queria? Quer muito mais? Então liga pra gente. Ou então acesse nossos sites. Tem muita oferta Scania esperando por você. Supercerado.com.br Olha, mas o pessoal da Bras Diesel aqui é cuidadoso. Já vi que tem pneu novo, tem rodoar. O caminhão tá impecável esse aqui também, hein, Romeu? É um veículo totalmente revisado. Motor, caixa, diferencial, todo sistema pneumático e elétrico. E a configuração que você procura é essa. Dá uma olhada. Manda pra aí pro pessoal. É um R124G 6x2 360 99. Ah, 99. Eu tô vendo que você tem um caminhão aqui com mais de 10 anos que tá instalado de novo também, não é isso? É, a gente já pega o veículo, a gente recebe o Vítor com uma qualidade, né, certa qualidade e só dá uma melhorada nele. Tá certo. E são os mesmos clientes, ou seja, faz com que você tenha um acompanhamento do histórico do caminhão. Isso. É cliente nosso aqui da região, que faz serviço praticamente todos dentro da nossa concessionária. E agora aqui você vai encontrar um preço show. Vai falar o preço, tem coragem ou não? Ele vem aqui. Ele tem que vir aqui. Ele tem que vir aqui. Tem que vir aqui, Dona. Mas já vem preparado, porque com certeza, conhecendo a condição e o preço, já leva na hora, não é isso? Vai levar na hora. É só vir, a gente entrega a chave e ele já sai. Já sai feliz com o seu escândalo. Acesso aos sites, tem muito mais pra você.